Você já pensou em ter uma renda aí de R$ 1.500, R$ 3.000 ou até mais trabalhando de casa? Pois é, uma oportunidade muito boa é você começar a editar vídeos. Tem muitas empresas e muitas pessoas indo para a internet para fazer vídeos institucionais, para produzir conteúdo, produzir cursos e eles precisam de profissionais qualificados para fazer uma edição que seja atrativa para as pessoas. Depois de muito tempo as pessoas me pedindo, finalmente eu desenvolvi aqui o meu curso Editor Master. Nele você vai aprender o software Adobe Premiere. Eu coloquei meus 20 anos de experiência como videomaker e meus 10 anos de experiência dentro de sala de aula como professor do Senac do Rio de Janeiro dentro desse curso. São 13 módulos com mais de 100 aulas para você aprender todas as ferramentas do Premiere. Mas não só as ferramentas, eu também te dou várias sacadas, vários insights sobre linguagem de edição, porque aprender um software não é uma coisa tão difícil assim. Agora, você contar uma história bem contada, isso sim vai te fazer ter um diferencial aí no mercado. Eu também dividi esse curso aí em aulas curtas, aulas ali em torno de 10 minutos na média, para que você consiga estudar mesmo com pouco tempo durante o dia. E também para facilitar, caso você tenha alguma dúvida, você vai conseguir achar, né, aqueles cursos que têm aulas de uma hora, uma hora e meia, acabam sendo muito cansativos e você depois, se você tiver alguma dúvida, você vai ter que procurar ali naquele e-mail e isso tudo é perda de tempo e acaba desanimando a gente. É um curso bastante prático, tá? A gente vai desenvolver diversos projetos que vão desde o basicão mesmo, aprendendo as ferramentas de corte, as ferramentas de edição, até a parte mais avançada, onde a gente vai também trabalhar com efeitos e também a parte de color grading, né, de tratamento de cor. E nesses exercícios você vai aprender diversos fluxos de trabalho profissionais para que você consiga agilizar as suas edições, mesmo sem perder a qualidade delas. Na minha experiência, eu sei que uma das coisas mais difíceis para quem está começando a editar é ter material, material para poder treinar e principalmente para criar o seu portfólio. Então, eu coloquei aí o modo bônus, onde eu vou te dar diversos materiais para você poder treinar, para você poder editar e ainda ter o seu portfólio. Porque uma das coisas mais importantes para quem trabalha com audiovisual é apresentar a sua capacidade, né, o que você consegue fazer para o seu cliente para aí sim você conseguir mais jobs, né, você conseguir aí mais trabalho para você. Eu também vou te dar mais de 12 GB de arquivos, arquivos como fontes, efeitos sonoros, efeitos visuais, lower thirds, né, ou seja, uma série de coisas bem legais para você usar nos seus projetos e tornar eles ainda mais profissionais. Ainda vou abrir minha biblioteca, tá, com os melhores e-books que eu tenho sobre roteiro, sobre edição, sobre correção de cores, enfim, uma série de coisas que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento, que vai te fazer um profissional muito diferenciado. O acesso desse curso é vitalício, ou seja, você não perde nunca o acesso a ele. Sempre que eu fizer uma atualização, você também vai ter acesso a essa atualização de uma nova ferramenta, de um novo exercício, e você ainda tem 7 dias de garantia. Entrou lá no curso, olhou, não gostou, viu que não era para você, e aí é só você mandar um e-mail para a plataforma que você vai ter seu dinheiro ressarcido integralmente, sem nenhuma burocracia. O curso está hospedado na Hotmart, que é uma plataforma extremamente estável, extremamente confiável e muito fácil de navegar dentro dela. Todos os arquivos que a gente utiliza aí também vão estar disponíveis para você fazer o download dentro da plataforma. Um curso desse, uma modalidade presencial, ele custa ali em torno de R$ 1.300 a R$ 1.500, e com certeza não dá tempo de passar todo o conteúdo que você vai ver aqui dentro do Editor Master. Eu vendo esse curso aqui por R$ 297, mas agora, nesse lançamento aí, eu não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço, eu estou vendendo ele só por R$ 97. E se você quiser também fazer um combo aí, e quiser se especializar ainda mais, eu estou vendendo junto com esse curso de Editor Master, o meu curso Motion de Verdade, que é o meu curso de After Effects. Se você comprar junto os dois cursos, você ainda vai ter um desconto mais especial ainda. Na hora que você estiver fazendo o checkout, vai ter lá um lugarzinho para você marcar quero comprar junto o Motion de Verdade. E aí, você vai ter esse descontaço. E se sobrou alguma dúvida, você está vendo esse vídeo pelo YouTube, pode colocar aí nos comentários. Se você está vendo esse vídeo pela minha página, você pode rolar lá até o final, tem lá meus contatos, pode mandar para mim, que eu vou responder você o mais rápido possível. Beleza? É isso, então. Não perde essa oportunidade aí de se tornar um profissional de audiovisual qualificado. Tá ok? É isso, então. Grande abraço.